A CIDADE NO BRASIL vai Luisa, vai filha agora ela quer seu pai já chegou agora você quer a blusa? Juliane, Juliane já já esquenta, vai pulando que você se acostuma e aí Lulu? não, nada é raso nada é raso e tudo frio vai lá Kessy, vai lá Kessy